O caju tá bonito e deve tá gostoso, né, patrão? Gostoso, né, rapaz? O caju aqui é a feira, maravilhosa, né? Tá de quanto aqui o caju? 7 por 5, amigo, 7 por 5 na promoção. Mas tem chorinho ou não? Tem. Ainda tem um ajeitadozinho, é? Ainda foi 15 por 10 ainda, olha. Porra, rapaz, ainda tem um chorinho, patrão. É bom, né? Eu vou comprar um cajuzinho, né? Mandar um abraço pra minha esposa lá em Guarulhos, cheguei ontem lá. Aí minha esposa Tassiana, minhas filhas, vou dar um abração pra elas lá, tá bom? Um prazer conhecer você, Camposal. Eu me sigo há muitos tempos já. Sempre vejo todas as reportagens suas dessas feiras aqui, tá bom? Vou tirar uma foto com você, pode ser? Opa, pode ser. Cuidado pra não queimar aí o equipamento, olha lá. Não queima não, rapaz. Valeu, meu querido. Um abraço, bom serviço. Opa, e o caju tá bonito, né, padrão? Tá bonito e gostoso. Quem quiser vem pra cá. Creve do caju. Olha aqui, pessoal, a lapa do caju, rapaz. O jambon tá escondido, olha. Ah, mas tu escondeu, foi? Esse aí é um real, isso aqui é daqui a... O vendedor é sabido. Olha o que é bom, tá guardado, né, senhora? É sabido, pessoal. Aqui também tem o Pereirinha. É, o Pereirinha da castanha. Agora é castanha até uma hora, né, Pereirinha? Tem, ó, comprou um saco, ó. Agora aquela bicha lá, vou te contar, viu? Tá bom, tá bom. Comi até hoje dela, viu? É boa, é boa, primeira. Tá de quanto quilo? Ainda tá o mesmo preço, 70 reais o quilo. Qual o contato, Pereirinha? Nove, nove, três, três, meia, dois, meia, três. Mas tem chorinho, ó? Tem, tem um chorinho, tem um chorinho. Dá pra não arreitar a fozinha nada aí. É dois reais. Olha aqui, pessoal, tem até do Pará, né? Tem do Pará. Tem caramelizado. Hoje não tem caramelizado não, tá faltando. Cinco, filha. Tá de quanto alho? Alho tem de cinco, tem de dez, de dois reais. E tem rapadura hoje, ó. Olha. Aqui, vou mostrar um negócio aqui pra levantar até de fundo. Olha, olha. Olha, olha o coquetel aqui, ó. E o velhinho que vai dormindo demais. Aqui o kit completo. Olha, eu acho que esse vai pra Guarulhos, né? É, eu acho que esse recado vai pra Guarulhos, né? Ô, Pereirinha. Esse recado vai pra Guarulhos, né? Prazer, eu vim aqui pra alhecer também. Peguei o de onde Guarulhos. Tá aqui. Agora a castanha tá bonita, né? Tá boa, rapaz. Tá uma maravilha, viu? Tá de quanto quilo lá? Lá tá 85 quilos. 85 quilos. É, o da castanha lá. Olha, aqui é 70 e tem o chorinho. 70 e tem o chorinho, é verdade. Tem que ter o chorinho, né, patrão? Tem que ter, é por isso que eu vim chorar aqui. Olha aí, é aquela coisa. E quem não chora, não mama. É desse jeito. E tome mercadoria. É muita mercadoria, pessoal. Tá de quanto quentro? 3 por 2 aí, moral. É, mas tem chorinho? Tem um chorinho ainda. Tem um ajeitadozinho. Tem um ajeitado. Quenta alface é 2 real aí, brócolis é 3 real. Fava 8. E a bicha tá bonita, né? Bonita, hein, tá? Olha, tá pedindo uma panela, né? E quem quiser... Com a carninha cozinhada, hein? Quem quiser a gente bora pra cá. É desse jeito. Olha, tá de quanto é o abacaxi? Abacaxi é 4, irmão. Agora é uma lafa, né? 4, uma lafa de abacaxi doce que nem mel, da Serra da Rússia. O abacaxi. O abacaxi é 9 reais. A unidade. Rapaz, o abacaxi tá caro, hein? Abacarista, 9 reais. Não tem chorinho, não, é? Não tem chorinho, não. Pessoal, aqui não tem chorinho, não, né, tia? Não tem, não. Olha, bico seco, rapaz. Bico seco é ruim, né, cidadão? É sim. Tem que ter um ajeitado, né? Um ajeitadinho. Olha, e como é que estão os preços? Os preços estão ótimos. A feira aqui é grande, eu não sou daqui, não. Sou de Garanhão. Só de Garanhão, isso? Isso. Olha, bora gastar. É que eu vim só visitar, filho, amor. Só para dar uma olhada. Já gastei, já. Ei, ele disse que já gastou, já gastou um bocado de dinheiro, gente. Olha a lapa da uva, tá de quanto moral? 14 real, amigão. Boa. Agora é uma bichona, né, rapaz? É uma bichona. Olha o tamanho dessa uva aqui, pessoal. Bicha grande e a laranja. A laranja é 6 por 5. A bicha tá docinha. Tá tremendo. Girando. E tome mercadoria. Aqui também tem caju. Olha aqui. É, Severina. A Priscila Maria disse o bicho tá doce, ó. Rapaz, a abelha tá ali, né, Cidadão? Ô, rapaz, tá lindo, né? Agora é cada pitelão, né, rapaz? Pai. Cada caju que dá gosto. Quem gosta de tomar uma, a cunha. É, foi a feira hoje, não. Rapaz, hoje já vim lá, não. Já? Eu não fui hoje, não. Olha aqui, rapaz. O senhor tá passando na feira livre. É. Tô trabalhando em outro negócio ali, aí não fui hoje, não. A comércio é ruim demais, não tem feira, não. Acabou. Opa. Tá de quanto aqui o caju? O caju tá de um real a unidade. É um bichão, né, rapaz? Lapa de caju. Coisa de outro mundo. Extra de qualidade. E o abacaxi? Abacaxi. Apenas cinco reais a unidade. Cinco reais. Mas tem um chorinho, né? Tem um chorinho, tem um chorinho. A gente se arreita. Aqui chupou, subiu. É doce de qualidade. Mas subiu a felicidade e o sorriso do cliente. Ou a diabetes, né? A diabetes não sobe não, porque aqui a gente é controlado. É desse jeito. Vamos simbora. E tome mercadoria. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, cuidado com o Ney, viu? E aí, pô, isso aí é muito cheiro de demais. Já é casadinho, casado, tem a mulher dela minha amiga e ele tá com muito cheiro de medo. Oi, Anem, oi, Anem. Oi, Anem. Dei, 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 ó, capa da verdura aí. Ela botou pegada no Ney, rapaz. O Ney é perigoso, né, padrão? É galã. Tá mexendo com a mulher ali, ó. É galã. Ah, rapaz. Ele agora viu que é bom pra tosse, né? Ia, pô. Eu sou, moro sozinho, deu, mas eu sou calado, eu sou mal, eu sou boa. E a feira aqui tá muito boa, viu? É muito boa, é boa e bonita. Não tem a feira melhor do que essa. Rapaz, e a senhora vem arrumada hoje, viu? Sim, tá vendo aí. Tá elegante, né, senhora? É, elegante. Aí aqueles ficam apaixonados mesmo, né, não? Olha lá! Ela tá puxuda. Deixa eu sair daqui, pessoal. É, minha querida Albany. O João tá direto das Alagoas, rapaz. E a mulher deixou de usar rótulos, foi, garota? Eu sei. Mas por quê? Não, mas ele quebrou. É por isso que eu tô sem. Ah, mas ficou bem, sem rótulos. Obrigada. Olha aqui, e acima de quanto? Um real. Um negocinho barato, né? É. Mas tem chorinho na vendedora? Tem, sim. Só vim pra loja. O brócolis é 4, 2x7. Tem um ajeitadurzinho, né? Tem, sim, pode ter. Pode vir pra cá. Pode, sim. Olha aqui, Brasil. E tome mercadoria. Tá de quanto aqui, cidadão? E aí, querida? É 10 reais. 10? 10 reais. Qualquer sandália é 10? Precisa correr. É, exatamente. Precisa correr, exatamente. Paradinha, né? É, muito paradinha. Pano de prato, 4x10. Ah. Pano de prato, boa. Rapaz, 2,50. Sai a 2,50. Pano de prato. Tapete, 3x10. Tô indo 3 tapetes por 10. E aí, tamo aí, né? Na batalha. Girando. Olha quem tá aqui, rapaz. Ô, majão. Estamos na Feira Livre aqui. Vai do feijão. É. Da cidade de Cachoeirinha. Um bom dia pra vocês aí, meus amigos, minhas amigas. Venha pegar o feijão do velho aqui, ó. O velho tá vindo no feijão muito barato, major. A 10 reais e a útil. Vamos aproveitar o preço, minha gente. Então, major, tenha um bom dia pra São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais. Alô, meus amigos caminhoneiros, minhas amigas. É, tenha meu bom dia aqui do velho do feijão de Cachoeirinha. Então, major, tem muitos amigos que vêm de longe cumprimentar o velho do feijão. Manda lembrança pro Campo Salles. Eu digo isso aí, é um grande amigo da gente. Então, tenha meu bom dia, minha gente. E sucesso pra nós, né, major? Então, bom dia pra vocês e finalizando. Olha aí, é desenrolado, né, irmão? É o resultado, primeira, viu? Apesar de atendimento, suporte, estamos aqui também na feira, prestando toda a assistência, né? Somos uma equipe forte, bem fortalecida. Com total apoio do bombeiro militar, com o apoio dos vereadores também, que eram apoio aos vereadores, Cícero também, Gomes. Deu um apoio, né? Estamos aqui pra dar toda a assistência. Viemos aqui pela primeira vez, eu tô certo, quando recebido, fazendo as pesquisas aqui, vendo o que é que o povo precisa de Cachoeirinha, que eu creio que em 2025, coisas melhores vão vir pra esta cidade, né? Quem acompanha a gente, entre lá no nosso Instagram, amigo__bombeiro, segue a gente lá e acompanha o nosso trabalho. Obrigado. É desse jeito. Olha a Lapa do Caju, rapaz. Eita, que o bicho tá bonito, né? Ô, rapaz, é um Caju bonitão, né, Cícero? É. É uma Lapa, né? É. Olha aqui, rapaz. E tome Caju, agora é muito Caju, rapaz. Então, onde é que veio o tanto do Caju, patrão? Veio do Piauí. Rapaz, tá um pipelo, gente, ó. É, é bom de verdade, né? Eita tá de quanto aí? Seis por cinco. Mas tem chorinho? Tem chorinho. Aqui, pessoal, tem um ajeitadozinho, tem que ter, né, moral? Tem, tem. Aqui nós desenrola tudo. Rapaz, e o carro tá cheio aqui, hein? Tá, tá. É tudo parceria aqui, tudo mesmo empresa. Ah, é tudo de casa? É tudo sangue. Olha aqui. Opa! Manda um abraço para os paulistãs em São Paulo, em Minas Gerais, todo Pernambuco e Brasil. Nós estamos estourados, clã. E aqui é barato, né, padrão? Cinco daí. Rapaz, dois contos. Dois reais. Tem gente que nem acredita, né? É, que vende fiado. Chegou a cliente, como que é a cliente? Comprar fiado. Comprar fiado. É aqui, em Cachoeirinha. O caba de escola não fiado, hein? Vendo na hora. Olha, diz que vende fiado. E eu tô pronta pra comprar. Olha aí, pronta, preparada e querendo. E querendo comprar fiado. É desse jeito. E tome mercadoria. Tá de conta aqui a maçã? Seis é cinco. Seis é cinco, pessoal. É, nem precisa... Não precisa nem de chonil, né, padrão? Não, tá bom demais. Opa, tá aqui, pessoal. E do lado de cá, tomate. Tá de quanto é tomate? Tá certo. Dois reais aqui, meu filho. Baixou, né? Dois reais. De quanto é que moral? Dois reais o molho da fruta. Faz três mais por cinco. Ainda tem um ajeitadozinho, né? Tem, tem um ajeitadozinho pro freguês. Tem que ter um chonil, né, Cidadão? É isso aí. Olha lá, já tinha um mamão. Tem laranja. O mamão é dois. Faz três por cinco mamão. Olha lá, pessoal. Tá maduro, né? Tá, acho que tá bom. Na medida. É desse jeito. Olha aí como é que tá a feira, senhor. Tá ótimo. Hum, a senhora já tá gastando, pessoal. Ó, ó. E tome mercadoria. Dois reais. Dois reais. Dois reais. Tá pensando em casa não. É não, tô vendo que tá fazendo o carroceiro. Então vambora. Tá de quanto aqui é a tomate? Dois reais. Mas tem chorinho ou não? Não, o chorinho já é dois. Dois reais aqui, pessoal. Dois reais. Girando. Tá de quanto o abacaxi? Três reais o mel. É o mel da feira. Três reais, promoção hoje. Mas tem chorinho? Tem, se chorar não enxuga as lágrimas ainda. Enxuga as lágrimas, rapaz. Tá de quanto aqui é a mãe, meu menino? Quatro por cinco. Mas tem ajeitado não, hein? Tem não, é o preço meio. Mas é... É, prego batido e conta virada. Tá de quanto aqui é a pouca? Um real aí mesmo. Mas tem chorinho, garoto? Tem. O chorinho só quando eu chorar, hein? Tem que ter o ajeitado. Tá de quanto as bananas? Quatro reais a palma. Promoção hoje, preta madurinha, viu? Quatro reais. Mas tem chorinho, mal. Tem a bolsa pra não mexer na mão. Aqui não tem ajeitado não, né, senhora? Tá de quanto aqui, garoto? Tem todo o preço. Você tá feitando cinco reais. Tá de cinco quanto? Quatro reais o luxo, quatro reais o luxo. Olha a água mineral, água mineral. Quatro reais. Olha a água. Tá de quanto a batata? Tá de quanto? Quatro reais. Girando. E tome mercadoria. Eita que o movimento aqui tá pegado, rapaz. É tudo baratinho. Aqui tá baratinho, né, tia? Tá. Tá de quanto? Não sei nada. Tô chegando, né? Ah, a senhora chegou também pra ver, né? O movimento aqui tá pegado, né, cidadão? Tá vendo aí como tá bom? O negócio aqui tá bom, né? Tá bom, o negócio pra ela tá bom. Oh, rapaz. Tá de quanto aqui as bijuterias? É, lá do meu. Tá de quanto, senhora? Dois horas, amor. Três horas. Ah, pessoal, aqui é dois reais, né? É, não. É três por cinco. A gente tem chorinho. Olha, tem um ajeitadozinho. Opa, vem. Não, rapaz. Um pedido tá de minhas. Um reais. Olha só que na promoção já paga 10 reais. Olha só que 10. Dois horas em 10. Olha só que 10. Um peruco denias de rabau. Três borra de mesmo é cinco. Três borra de mesmo é cinco. O que é cinco é cinco. Boguda. Ejeção. Então... Dois Fortune. Dois horas em 10. Dois horas em 10 minutos. Três Sandy da Barba. Bowl jeitado,ели 2005. Inու氏. Baço-me eins. A dica conta aqui o jirimum Meu amigo Tá bom mesmo A dica conta O jirimum é dois real Dois real A bandinha de jirimum Baratinho né Tá barato viu E essa semana eu tava em Bel Jardim Por que tu não fosse mais entrevistado Eu disse porque quinta-feira quando o rapaz passou Eu já tinha saído Eu tinha ido no banheiro Quando eu vi ele já ia lá na frente Aí não deu tempo mais Eu assisti a semana você tava em Em São João Em São João não era Tava em São João Ele não veio pra aqui porque ele tava em São João Aí eu disse Na segunda lá em Bel Jardim Eu nunca vi ele nessa feira de São João não Mas ele chegou na feira lá de São João Tá sério Entrevistando os pés de moleque à vontade lá né Ou lugar pra ter pés de moleque Até eu venha vendendo pés de moleque lá né É bom né É bom demais Aqui o pessoal não gosta de vender muito não né Já lá em Em Cupira É em Cupira né É sua terra lá né Lá ele faz pés de moleque Sua coisa O que tem lá é Banca de bolo né E o bicho é bom pés de moleque É bom rapaz Banca de bolo lá tem Aqui só tem aquela Aquele outro lado Ele não veio hoje não Veio não Não Ah pode acontecer alguma coisa Aí deu na pedra né É hoje não tem Aí fica meio ruim viu Tá de quanto aqui Feijão é sete real meu filho Sete real Barate Barate ainda tem um chorinho viu Se o cara quiser comprar Ainda a jeito Ainda dá pra fazer seis real Faz seis E tem fava hoje Fava Oito real Boa Batata é dois Três Faz cinco Três por cinco ainda Compra quem não quer Só não compra quem não quer Mas barriga cheia tem Esse ano viu É fartura É fartura na feira Girimun é assim ó Ninguém nem quer girimun É barato demais girimun Tem muito girimun Feijão de corda Batata Eu tô já terminando Graças a Deus Eu chego cedo Aí vendo logo mais cedo Agora feijão de corda Tem Mas é caro Feijão de corda Tá de quanto Feijão de corda Hoje custa dez reais Que na baixa foi cinco reais Não tinha uma venda Nem de denha E o girimun Isso aqui é oito real É O girimunzinho acabou E Vamos dar uma leboça Para meus amigos Mestre Fogoió Irene Torrão Tamire Bredim Dora Marlene Missinha Milena Maílson Com a esposa Com a família dele Um abraço Tudo bom Leboça para Maria José Que tá ali Que é minha amiga Meu amigo Dida É Tão em Miguel E todos meus amigos Bom Tão sem bom trabalho Tá certo E tome caju Tá de quanto a bacia? Cinco reais Agora é uma bacia grande de caju Caprichou né? E ali Pra escolher É sete por cinco Coisa boa Doce que só mel E quem quiser chupar aí Pode chupar Tem umas horas Vem do Ceará Olha lá Rapaz O bicho É doce que só mel Sete por cinco Diretamente do Ceará Vai falar com o Tiago do Caju E tome mercadoria Tá de quanto? Quatro mil reais Chega pra cocheira É só enchendo derramando Vem que tem É nóis Tamo junto misturado Rapaz agora aqui é baratinho Tá de quanto? Quatro por dez O negócio barato né Barato é aqui mesmo Mas tem chorinho não hein? Tem Pera aí Ainda tem um chorinho Cinco por dez Cinco Cinco bolos por dez Cinco por dez De cada sabor um Mas tem gente que pensa Que é mentira É verdade mesmo Cinco bolinhos por dez Aqui pessoal Hoje é dia Dezenove de setembro É E tem um chave de cinco Vai de cinco conto? E desse do grande É cinco também Quem é que faz o bolo? É o mesmo O senhor vende barato demais Barato Isso é coisa boa Tem que vender barato Olha aqui pessoal Bolo de dois reais Dois reais Só em cachoeirinha né? Só em cachoeirinha Agora também tem mais chorinho Não Tem um preço só Cinco por dez É senhor José Arnaldo Cinco por dez Rapaz é muito barato Muito barato mesmo Barato mesmo E quem quiser vem pra cá Vem pra cá Dete o açougue Opa Olha aqui tem a tábua da picanha Tem a tábua da picanha Agora aqui é uma tábua gigante Tem grande Tem pequena Todo tamanho aí Tá de quanto moral? Tá de vinte Vinte e cinco Quinze Doze Dez Todo preço aí Mas tem um chorinho Tem um chorinho aí Olha aqui pessoal É a tábua da picanha né padre? Ô bom dia Deus abençoe Muito bem O padre tá passando aqui na feira pessoal E aqui tem a tábua da picanha Olha aqui rapaz Agora é uma lápa de tábua Ah rapaz pode botar carne né citadão? É Ah tábua tá linda hein E aqui tá de quanto? Tá de dez Mas tem um chorinho Vinte e choro Tem que ter um ajeitaduzinho né É ajeitando Tem que ir pro oito Opa e já melhorou Olha lá Aqui também tem o quiabo Tá de quanto o pacote do quiabo? Dois, três, cinco Tem um ajeitado hein? Tem É dois reais pessoal Olha e o girimum? O girimum aqui é de vinte Quatro A brovinha é dois Quiabo é dez o quile Feijão ali é quinze E um machixe? Um machixe é dois reais, três por cinco Agora é uma lápa de machixe né? É Rapaz de onde é que vem tanto? Do sítio meu Ah a senhora é que planta? Eu trabalho e planto É Aqui pessoal Ah rapaz um bicho desse tá uma panelada né? Tá aqui tudo do meu sítio Só não pegando e pode Que a gente terminou É baratinho É Quem quiser vem pra cá Girando Tá de quanto aqui é a tilápia? Vinte reais meu patrão É uma lápa né? É uma lápa de tilápia do grande mesmo Tem chorinho? Tem Tem o chorinho Tem que ter Tem apoio Se não ajeitar né? Opa e aqui tem a piaba rapaz Tá de quanto a piaba? Quinze reais Agora a bicha tá no ponto né? Tá no ponto Piaba nova Pessoal quinze conto ó É e o Melhor da feira Opa e o camarão? O camarão aqui tá vinte e três reais O melhor da feira também Mas tem chorinho? Com certeza Sempre tem Pode vir pra cá Que a gente desenrola E aí é sempre bem atendido Aqui Opa e tome mercadoria Aqui também tem frango abatido rapaz Tá de quanto frango patrão? Tá de quanto? Dez e cinquenta Tá aqui no preço Matriz de treze reais Então de dez e cinquenta É uma já Leva a portadinha Pronto na hora É e a tia tá comprando né tia? Tá vendo? Tô comprando Rapaz dá uma panelada né? E apoio Nem cachorro come Ninguém vai dar cachorro né? Tô comprando peito Olha Eita A senhora gosta de um peitinho né? Rapaz esse bicho assado hein? E apoio Tá bancando Que eu vou te contar né? É desse jeito pessoal E tome mercadoria Rapaz agora aqui tem um peixe barato Tá de quanto moral? Aqui é doze Doze dez Tem todo preço Eu ajeito De desconto é? É tem que ajeitar o cliente Porque senão O negócio tá feio hein? Tem que ajeitar Tem que ajeitar mesmo né? Tem que ajeitar Porque se não ajeitar Não apura nada não E o caba não volta mais não né? Volta mais não Só é uma vez mesmo É Dá na pedra né vendedor? E apoio Amanhã Amanhã é dia do peixe Amanhã é dia de comer peixe Tem que comprar hoje E garantir né? E vai que amanhã Vai que amanhã não sai Olha lá rapaz E o peixe tá Tá novinho 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 Diretamente Tira tá saltando E já leva tratado né? Já leva tratado É de luxo? É Opa E tome peixe Tá de quanto aqui isso É de dezenove Porquê Mas tem chorinho lá? É Tem um ajeitadozinho É Valeu o que né? Tem que ter né? É Olha lá Tá de quanto aqui senhora? De dez Baratinho É Os moinho de Guarua cinco É Guarum É Guarum Bem peladinho Quem quiser pode vir pro banco de Edileuza Tá de quanto? Tá de cinco reais os moinho Ah é o moinho É um moinho É Agora o quilo é quarenta Agora o quilo é quarenta Eu vendo de casa direto É Quem quiser vem pra cá Quem quiser pode vir pro banco de Edileuza Aqui no Beco do Açougue Chega Chega pra cá E tome mercadoria E o patrão Gastou um bocado de dinheiro Né cidadão Ah é Seu grego Ê Tem bicho que já alisou Olha Já foi embora Tá de quanto seu peixe? Tá de vinho meu patrão Agora aqui é um peixão Né rapaz? É verdade Coisa boa né? Mas tem chorinho ou não? Tem não Eita Mas não tem chorinho não Não tem ajeita Tá bom né senhora? Bom dia lindalvo O peixe dele é ótimo Viu o peixe do peixe bom? É o peixe de Adriano Ah O bicho tá vivo Tá vivo É vivo Cuidado senhora Isso aqui é fresquinho na hora É de qualidade Ah rapaz foi um comercial da hora É minha freguês aí também Ah a senhora sempre compra aqui Sempre compra ele Mas ele tem que fazer um ajeitadozinho Verdade Bem fadinho Adriano Tem que ter um ajeitado Adriano É mas a minha esposa ajeita ela aí Ah sempre tem O chorinho né? Tem o chorinho É desse jeito Obrigada Obrigada Olha o Gordo Bom dia Gordo Bom dia bom dia a todo mundo Que escuta a gente aqui ó Filézinho aqui ó Vinte reais aqui ó Filé E aqui eu tenho Tem o Viagra de Pobo ainda aqui ó O Viagra de Pobo aqui Cinquenta reais E essa aqui quarenta Bora pra cá Porco hoje é quarenta reais Porco Quinze reais Charapaté Dez reais Tripinha Dezoito Dezoito reais aí ó Hoje dezoito E vem pra cá Bistequinha aqui Daquele povo Que gosta de comer assadinha Só botar o sal e assar Vinte reais Vai ter mais Vai ter essa aqui mais gordinha Quem gosta de carinha gordinha Pra guisar Dezessete reais E vai ter uns ossinhos aqui Passou pra aqui O Moim Dez reais Liga pro Gordo Liga, liga pro Gordo Liga, liga, liga Manda mensagem pro Gordo Sabe ler não Setenta e três Quarenta e seis Três, oito, quatro Liga pro Gordo Muito obrigado a todo mundo Que escuta a gente Esse é o Gordo Ó Gordo É vinte reais Vinte reais Vinte reais Vinte reais Vinte 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 Dezoito é assim Não é do Gordo Não Dezoito reais Assim Carne boa Não é não A dezoito Tá assim Aqui é dezoito Aqui Aqui é Aqui é Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui é pra doente Aqui é pra quem Tem corexerol aqui ó Gordo é Conchado Aqui é pra quem é doente Aqui ó O Gordo Tu botou pegado O negócio é engordar né Gordo É pra gente Com o outro Mas a gente quer comer Bem Opa Rapaz aqui Vou te contar De quanto a carne Pouco é Quis reais Aí ó Boi que bem Eu vi Carne de bode Trinta e dois Trinta e dois Carne de bode E o boi aqui é Vinte Conta aqui Dessa quadrada Fui da feira De luxo Trinta e quatro Da rua Mas aqui nós Só mata boi bom Nessa quadrada É a melhor Vinte e dois Fraldinha Chega pra cá Cachoeirinha Pernambuco Senta o dedo No like Chega pra cá Promoção toda semana Só mata bicho bom É Bora comer carne É isso aí Comer carne É Beleza É desse jeito Cadê a socorro Eu procurando socorro É socorro Juzô Até batom Bom dia Eu tô com batom Bom dia Tudo bom Tudo ótimo Socorro Eu tô bem Então aqui ó Fazendo uma de cebola Manhão Quilho e duzentas Quilho e trezentas Quem vai dizer é a bolsa E agora tá barato Barato Cinco reais E o quilo Pra escolher é quatro reais Da melhor que tem Cebola da doce É a melhor que tem Cebola roxa Também Cinco reais Um quilo E quatro Aqui o pacotão É cinco Mas o quilo ali É quatro reais O alho Cinco reais Mas agora o que tá caro é rumão Uma é pequenininha Cinco reais Na casa E aí tem o açafrão Já vi esse desse? Só que esse açafrão É bom pra os ossos Dô nos ossos Pra quem tem Astroses Essas doenças Pra lá Sabe Que eu não sei nem falar Não sou doutora Aí tem aqui Gingir Bora Fazer o quentão Já tomasse o quentão Já É bom É quente É quente Eu nunca tomei não Não gosto não Dessas coisas não O sal grosso Pra botar ali Gordo Cadê a carne Pra botar na carne Do gordo É comprando ali E salgando aqui Coloral Meio quilos Cinco reais Porque um pingue É uma panela de carne O mel Olha Pra quem tá com tosse Né Não sei se foi a fé Eu tomei até que eu melhorei Visto tava com a virose Do nada Não acho que foi a fé A fé cura A fé cura Tem o de hortelã Aí tem a canela Tem o anis estrelado Também é bom pra dor Tem a gengibre em pó Tem o cola-osso Que é o Eita, como é o nome disso mesmo? Não, não Não, me esqueci É o pedra-unhas Não, pedra-unhas é pra essa aqui Alcabrito, alcabrito Esse aqui é Eita, me esqueci Depois eu digo Aí tem a canela em pó A de verdade Tem o bicarbonato Tem o óleo de piqui Tem o óleo de boi Que é pai de diabetes Tem o gingemim Tem a pimenta branca A semente da sucupira Para os ossos Já viu falar? Já Cebola branca Pra tirar Rema dos dentes Das crianças E pra tossa Isso aqui é testado E mais Casca de pau Aqui tem Pra todo tipo de doença Só não tira a dor da saudade Somente Papá Mexeu o pirão Só presta com essa, viu? Pirão sim Se não for mexido Com a culé de pau Não presta Vassoura De pobre Vassoura de rico Demorinha, né? Você tá aqui, meu amigo Tem que ter força Você arranca até o piso Até o piso da casa A pá Pra apanhar o lixo O ralo Pra ralar milho Pegador de brasa E o abano Isso aqui eu chamo Ventilador de pobre Ventilador de pobre, hein? É, ventilador de pobre Pra pagar energia Pega essa aqui Fica sem a banana Isso aqui é todo Em qualquer lugar É só sem a banana E resolve, hein? E resolve E aqui, ó Tem toda a qualidade de chá Isso aqui é breu, meu amigo Pra os ossos E esse aqui é enxofre Pra matar coceira, sarna Impinge Essas coisas Por aí, sabe? A vassourinha de criança E os abraços, né? Opa Haja abraço, né, padrão? E aqui é preço e qualidade E os abraços, menino? Tanta gente me ligou essa semana Fiquei feliz Muito feliz Muita gente mesmo Abraço hoje vai para Thaís e Gabriel Em Bom Minais, Bahia Dora e Juarez E família em Xangrande Rosinete E Alvani Em Caruaru Abraço também pra Cáitia Filha de Gracinha De Alfredo Em Cabanas Gente, aquele abraço Pra Cabanas E ela mora em São Paulo Obrigada pelo carinho, Cáitia Roberto e família Em Cabo de Santo Agostinho Recife Maria Severina E família Também abraço pra Francisco Alves E minha irmãzinha Loide Loides Lá no Na cidade De Que, meu Deus Cidade de Cambé Cambé No Paraná Não é assim Nós não É como nós estamos chiques Obrigada, gente Pela Pelo carinho Também abraço pra Irmã Jane E seu esposo E família Na cidade de Senop Mato Grosso Gente, obrigada Eu fico até emocionada Fico, com certeza A sua cor tá famosa, hein? Obrigada pelo carinho Também abraço pra Maria e sua família Em São Paulo Maria, aquele abraço Tu tem que dizer que cidade tu é, mulher De São Paulo Abraço para O irmão Adair José E minha irmãzinha Valdérico E sua família Na cidade de Acaraú Ceará Gente, aquele abraço pra vocês E obrigada pelo carinho Também abraço para Silvan Neide De Jabotão Dos Guararacos Do lote Cinquenta e seis Recife Pernambuco Gente, aquele abraço pra vocês Jana Jossiane Família Lá em Minas Gerais Gente, aquele abraço pra vocês Em Minas Gerais E a família dela É de Queimada de Jurema Tá aqui, ó Mas tá falando lá, né? Abraço, gente Pra vocês Também abraço pra Antônio Carlos No Rio de Janeiro Muito obrigada pelo carinho Antônio Carlos Também abraço pra Paulo E Gracinha De Itapinho É aí Ai, seu Paulo Aí, ó É simples Escolha lá Danilo e seu avô Josuel Revieira Em São Paulo Gente, aquele abraço pra São Paulo Agora tem, viu Olá, bom dia Dá-me abraço pra Chicão e família No Rio Lago Alagoa Marta e família Nova Serrânia Minas Gerais Eita, tem mais, viu Vamos lá Agora é que tem Se o Paulo quer falar alguma coisa Pode falar aqui Boa tarde Boa tarde Bom dia, Gonçalo Campo Salo Eu quero que você mande um abraço pra turma de Itapiraim Que é garrote Que você sabe Eu acho que você não conhece não Mas você deveria ir lá Eu, Campo Salo Eu queria que você me informasse Sobre aquela mulher Que você falou terça-feira Na Seaca Que eu tava ali assistindo Aquela mulher Que ela tá ganhando Pra aquele homem lá Que fala bem muito Que de Como é Seu Zeca Eu me amarei muito Com aquela mulher lá E eu quero que quando você for de novo Falar com o Seu Zeca Eu quero que você demore um pouquinho Falando com o Seu Zeca Seu Zeca fala umas palavras muito bonitas Minha mulher fica lá assistindo Mas eu fico toda emocionada E aquela mulher Ela deu um show Você tá sabendo O Campo Salo Escute, presta atenção Cacheirinha aqui Você sabe que é top É top de linha Sobre carne Sobre tudo Agora você fica sabendo Que pra comprar bolo É cupira Viu meu querido Qualquer dia eu vou fazer Uma minha feira em cupira Pra eu comprar bolo Só o quanto que eu vi Bolo barato Campo Salo É em cupira Eu nunca vi um quanto daquele não Eu assistindo lá pela televisão E eu prestando atenção Lá a mulher lá Cupira é top de linha Viu Eu quero que você mande um abraço Pro meu menino Sandro E pra minha nora William E pro meu menino Salmo E Messi E pro outro meu menino Paulinho E Uca E minha netinha Tá aqui Minha esposa Tá aqui E quando for sábado Campo Salo Eu vou ligar pra você Paulo e já Aquela mulher da Seca Que eu gostei muito dela Viu E quando for machado Eu tô ali assistindo De novo E sábado Nós tamo na live Lá assistindo Lá Eu tô lá de hoje E você lá Eu tô lá assistindo Lá no sofá Eu mandei Campo Salo Eu mandei Como é sábado Gravei Eu mandei pra você Mas você Eu acho que Quando eu mandei Você já tem terminado O programa Agora é a hora De encerrar Agora eu vou dormir Parece que você dorme muito cedo demais Aí eu perdi Mas quando for sábado Eu vou logo mandar Logo cedo Isso Que é o modo de eu falar Com você Tá certo Campo Salo Você não se esqueça Quando for na Seca Fala com aquela mulher De novo Campo Salo Que ela me sentiu Eu me senti muito bem com ela Tchau E manda um abraço Pra gracinha Que ela tá aqui Mais eu E socorro É gente cara Socorro é 10 Socorro dormindo A gente pode Oi É 10 Oi A senhora achou caro Não é? Achei Deve ter um chorinho É Mas tem um chorinho É desse jeito É desse jeito